Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje eu venho falar sobre mais curiosidades de filmes clássicos dos anos 80 e anos 90. E hoje eu vou falar sobre as curiosidades do filme Tropas Estelares, filmes de 1997, dirigido pelo Paul Verhoeven, o diretor de Robocop e Vingador do Futuro. E para contribuir com essas curiosidades, hoje eu tenho a presença do meu amigo Moisés Sky, que é um dos participantes do programa aqui do canal, o Zona de Distorção. Fala aí Moisés! Fala meus amigos! Estou aqui, não é Zona de Distorção, estou aqui a convite do meu amigo André Pacheco aqui no Nerd Fusão para falar desse filme maravilhoso, um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Eu gosto muito de Tropas Estelares, ele pega aquela ligação em relação ao alien resgate, os filmes de guerra Predador, cara, muito bom. Então tamo aí, né cara? Agradeço o convite do meu amigo André Pacheco. Bora então para as curiosidades. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes, galera, um recado rápido para vocês. Se vocês ainda não conheciam o canal, por favor, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias sobre filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis, games e todos os assuntos que nos unem aqui. Então ative as notificações e ajude o canal a continuar crescendo. Muita gente conhece Tropas Estelares somente através dos filmes. Mas o que é muito legal é que esse filme é uma adaptação de um livro, um livro de 1959 escrito pelo Robert A. Hyland, que é um escritor que já fez 56 contos na sua carreira. Ele nasceu em 1907 e faleceu em 1988. E o Robert A. Hyland, ele era um engenheiro que também serviu como mariner no exército dos Estados Unidos. Então toda essa pegada militar que nós vemos na obra, tanto no livro como no filme, foi muito tirado da sua experiência no exército. Ah, agora eu entendi! Uma curiosidade interessante, cara, é que Tropas Estelares foi dirigido pelo povo Erroven, como a gente sabe. E tem muita cena violenta, cara, tem muita cena violenta. Realmente os insetos, eles decepam, matam violentamente os marines, né, que a gente fala. E isso a gente já tinha visto muito nos dois filmes anteriores de ficção científica do Paul Verhoeven. O Robocop e o Vingador do Futuro, onde tem cenas assim de perder braço, perder cabeça. E isso pra ele é normal. Então essa é uma curiosidade bem violenta, hein, bem sanguinária. É isso mesmo, irmão. Gosto de matar é polícia, tá ligado? Outra curiosidade legal é que a franquia Alien teve total inspiração em Tropas Estelares. Inclusive no set de filmagem, o diretor exigiu que todo o elenco lesse as obras Tropas Estelares para eles entenderem melhor qual seria essa atmosfera espacial que eles estavam buscando para o filme. Como essa pegada de tropas estilo mariners, isso é influência direta de Tropas Estelares. Que é interessante que o ator, né, o Michael Ironside, amigo do Paul Verhoeven, ele já trabalhou com o Paul Verhoeven em outro filme, no Vingador do Futuro. E ele foi convidado para estar em Tropas Estelares. Nesse caso ele não é vilão como no Vingador do Futuro. Ele está do lado dos heróis, dos mocinhos, dos troopers, né? E ele é o tenente Jean Hazak. Esse é o nome do cara, Jean Hazak, é isso mesmo. Então tá aí o Michael Ironside, de novo, em um filme do Paul Verhoeven. Tanto no filme como no livro, os autores foram acusados de militarismo e de fascismo. Só que o que as pessoas naquela época não entenderam é que o filme é completamente uma crítica contrária a isso. Inclusive eles abordam de forma exagerada essa questão militar, essa questão da necessidade das pessoas de armamentismo e de fazerem parte de um exército. Eu acho que Tropas Estelares é um filme muito incompreendido. É um filme que não gerou retorno financeiro para o estúdio. Eles acabaram investindo cerca de 100 milhões de dólares e faturaram apenas 121 milhões. Então não foi um filme muito lucrativo na época. E naquela época o estúdio passava por uma transformação. O que deu ao Paul Verhoeven total liberdade para fazer um filme completamente subversivo. Vários derivados tivemos de Starship Troopers, né? Em relação aos filmes, tivemos em quadrinhos e tudo mais. Mas em 2012 teve um derivado bem interessante. Que foi uma animação, Starship Troopers Invasion. Uma pena que ele só saiu em DVD e em Blu-ray. E eu não me lembro se saiu aqui no Brasil. Não. Mas você encontra aí facilmente na internet para poder assistir. E eu aconselho que vale a pena essa animação. Starship Troopers Invasion. E como meu amigo Moisés comentou, o filme tem muita violência explícita. Muitas cenas de mutilação, muitas cenas de morte e gore. Talvez seja por isso que o filme não tenha sido tão popular na época. O grande protagonista desse filme é o Juan Johnny Rico. E ele é natural de Buenos Aires. Após Buenos Aires ser completamente apagada do mapa, Johnny Rico acaba se alistando nessa federação. Para entrar nessa luta contra esse exército de insetoides que invadiram a Terra. O Johnny Rico foi interpretado pelo Casper Van Dyn. Que também participou do segundo e do terceiro filme. E a motivação do personagem é muito simples. Ele queria se alistar na infantaria móvel, combater esses alienígenas para conseguir a sua cidadania. Até porque a sua cidade de Natal, Buenos Aires, havia sido completamente destruída nessa invasão. Uma diferença dos livros para os filmes é que no livro, o uniforme dos personagens, eles são completamente tecnológicos. É uma coisa bem sci-fi mesmo. Enquanto no filme, eles têm uma pegada muito mais militar. Uma coisa muito curiosa e interessante desse filme é que ele tem a assinatura do diretor, Paul Verhoeven. E no final do filme, ele mantém aquela estética de noticiário. Que é uma coisa muito parecida com o que nós vemos no início de Robocop. Então é só assistir ao final do filme que você automaticamente vai lembrar da cena inicial do filme em Robocop. O filme Tropas Estelares, ele foi indicado ao Oscar em 1998 na categoria de efeitos visuais. Eu acho que poderia ter mais indicações. É uma pena que ele perdeu para um grandiosíssimo filme que estava correndo em várias... Teve várias indicações e levou 11 Oscars, que foi o Titanic. O Titanic levou de efeitos visuais, mas já uma indicação para o Starship Troopers valeu a pena. Tropas Estelares ainda teve duas sequências do primeiro filme, Só que essas sequências foram direto para vídeo. E também teve a animação que o Moisés acabou de falar. Mas a obra também foi parada nos quadrinhos, virou anime, parece que tem jogo também de Tropas Estelares. E o primeiro filme acabou também entrando numa lista que foi selecionado os 100 melhores filmes dos anos 90. Ele ocupou o vigésimo lugar nessa lista. Então se vocês não conhecem Tropas Estelares, assistam esse filme de 1997, Que é um filme que eu tenho certeza que todos vocês irão gostar. E esse filme também existe, especula-se que ele vai ter um reboot, galera. Pode ser que eles façam uma nova adaptação para os dias de hoje. E a briga dos Marines versus os insetos gigantes de Clendato, Não para só na parte de mídia de TV e cinema. Ela também esteve nos quadrinhos. A Dark Horse, a Mongoose e a Marcosia, três editoras aí, trouxeram muitas coisas legais dos Starship Troopers para as HQs. Eu me lembro que no Brasil aqui saiu pela Dark Horse. Essas outras duas aí saíram mais no solo americano. Mas é bem legal. Então isso mostra que Tropas Estelares tem muita coisa. Além de filmes, animações e também temos quadrinhos. E essas foram as curiosidades e a nossa recomendação para vocês assistirem Tropas Estelares. Se vocês têm outro filme que gostariam de saber as suas maiores curiosidades, deixe aqui nos comentários que a gente vai analisar e talvez faremos um próximo vídeo falando sobre o filme que vocês escolherem. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.